Não continue na omissão, seja a porta de cura para alguém. É o título, é a manchete da nossa mensagem de hoje, esse dia que está começando, esse dia maravilhoso com certeza, será um dia extraordinário para você, para mim, para todos os nossos familiares. Creia que Deus é contigo, Deus está sempre atento às suas petições, é um Deus que nos ouve, é um Deus misericordioso, mas também que age com justiça, Deus é justiça. Voltando ao título da nossa mensagem de hoje, não continue na omissão, seja a porta de cura para alguém. Bem, hoje nós vamos falar de uma pré-adolescente, uma garota, provavelmente não tinha mais do que 15 anos, mas teve coragem, determinação, compaixão, sabedoria, muita empatia. Eu estou falando daquela que ficou conhecida como a serva de Naaman, aquela garota israelita, ela que foi escravizada e veio justamente servir ao comandante do exército do rei da Síria. E ela veio como escrava. E a situação dela não era boa, mas mesmo assim, diante das adversidades, diante dos problemas difíceis que ela estava enfrentando em terras estranhas, morando na casa dos outros e ainda mais como escrava, mesmo assim, ela não deixou de fazer o bem. A atitude da serva de Naaman, como ficou conhecida, nos ensina que Deus pode usar pessoas simples para fazer grandes coisas e que a fé é a chave para experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas. E aí você pergunta, quem foi essa serva de Naaman? Logo no início, eu já disse algo a respeito da mesma. Trata-se de uma menina israelita, que foi capturada e levada por um grupo de sírios durante o reinado de Jorão. Nessa época, Israel sofria com muitas invasões das nações vizinhas. Nessa ocasião, essa garota foi levada como escrava para servir justamente na casa de Naaman, comandante do exército do rei da Síria. Homem valoroso, respeitado e que sofria de lepra. E como ele padecia. A serva de Naaman, segundo alguns estudiosos, acreditam que ela não tinha mais do que 15 anos. A sua história é emocionante. Mesmo na condição de escrava, não se esquivou de fazer o bem. E é isso que Deus quer que nós façamos. Voltando ao título da nossa mensagem, a manchete. Não continue na omissão. Seja a porta de cura para alguém. Se nós não pudermos fazer, vamos indicar. Eu vou citar o nosso país, o Brasil, terra em que nós moramos. O que tem de profetas, de homens de Deus, mulheres de Deus. São muitos. Pessoas que oram e pessoas são curadas. Eu não vou aqui citar nomes, porque são demais. Voltando para a Bahia, de um modo geral também. E na minha cidade, Onápolis. Por que não dizer? Aqui em Onápolis, quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus que fazem a obra na mais perfeita sabedoria e simplicidade. Orando por pessoas e muitas pessoas sendo curadas. Então, que sejamos indicadores para que alguém que esteja com algum tipo de lepra seja curado. Namã, era um homem importantíssimo e muito respeitado. Mas sofria dessa doença terrível, que naquela época não tinha cura. Um dia, a serva de Namã ouviu falar da doença do seu senhor. E disse à esposa de Namã que se ele estivesse na terra de Israel, um profeta poderia curá-lo. Seve essa garota, ela não se esquivou, como eu disse antes, de mostrar o lado da compaixão, o sentimento que ela tinha, a empatia pelas pessoas, mesmo vivendo momentos difíceis. Ela indicou o profeta e, assim, Namã ficou sabendo. Ele ouviu a mensagem e decidiu ir a Israel em busca da cura. Chegando à casa do profeta Eliseu, Namã esperava ser curado de sua lepra com uma grande cerimônia. Ele, né, por ser comandante do exército, homem valoroso, respeitado na sua terra. Ele falou, não, chegando lá, vou ser recebido com honrarias. Eliseu nem o recebeu. Pelo contrário, mandou dizer a ele, falou, fala com esse cidadão, para ele ir ao Rio Jordão, mergulhar sete vezes, que ele ficará curado. E ele se zangou, ficou chateado, mas obedeceu. E a história conta o resto, você sabe disso. Lá ele fez o que o profeta disse e ficou totalmente curado da sua lepra. Essa história, ela nos mostra que devemos ter compaixão, porque essa menina mostrou compaixão, sabedoria, humildade, fé e coragem. Que sejamos assim também, que a nossa fé seja o suficiente, que tenhamos sabedoria e compaixão. Que quando nos depararmos com pessoas enfermas, com problemas difíceis, enfermidades, que para a medicina são incuráveis, que sejamos portadores, mostrando a porta. Ou melhor, dando a chave da porta para a pessoa procurar. Entrar por aquela porta e mostrar que lá tem alguém que possa orar por essa pessoa. Se você não for, talvez essa pessoa. Talvez você possa orar e a pessoa ser curada. Eu posso aqui repetir mais uma vez quantas pessoas eu já orei e Deus as curou. Várias. Eu já orei por uma senhora que há 10 anos, já disse aqui umas 3 vezes, mas para glorificar o nome de Deus eu não me canso de falar. Eu orei por uma senhora, ela mora em Ionápolis, e ela disse que tinha 10 anos que fazia tratamento médico com o esposo para ter filho e nunca conseguiu. E eu não fui para esse local destinado a orar por ela. Fui orar por uma outra pessoa. Ela, vendo eu orando por outra pessoa, ela pediu que eu orasse por ela. E naquele momento eu falei, ó, considero-se já grávida em nome de Jesus. Depois fui lá, orei, e o garoto nasceu. Porque Deus é o poder. Deus é tudo. Deus pode tudo. Tem domínio sobre tudo. Fez milagres e continua fazendo. É nesse Deus que nós devemos confiar. Mas Ele precisa de mensageiros aqui na Terra. Deus precisa de você. Precisa de mim. Vamos levar o Seu nome adiante, o Evangelho. Vamos propagar a boa nova. Mostrando a todos que Deus funciona. Que Ele é o Senhor dos Exércitos. Fazendo como essa garota fez, dando esse exemplo de coragem, de determinação, de simplicidade, de compaixão, paixão, de ajuda. Deus quer que outras garotas apareçam, garotos, homens, mulheres, sejam portadores da boa nova. Que sejamos propagadores do Evangelho em todos os locais por onde passarmos, se possível for, na fila da lotérica, dentro do ônibus. A gente fala de Jesus. Hoje mesmo eu parei, vou até falar que esse, não era, eu parei no semáforo, ali, que dá acesso à BR-367. E a chuva pegou, dá de volta, encostei e fiquei onde um rapaz vem de água e de coco. E ali ficamos conversando. Sempre ele me cumprimentou, eu não sabia o nome dele. E ele começou a contar um pouco da história, eu perguntei se ele conhecia Jesus, ele disse que sim. E eu deixei os carros passando que a chuva caía e eu comecei a falar de Jesus para ele. Mostrei esse canal a ele, imediatamente ele se inscreveu, peço até você que se inscreva, ativou o sininho das notificações e eu falei de Jesus para ele. Ele falou, não, eu já sou evangélico, eu estou afastado. Eu falei, Deus não aborta ninguém, você continua sendo filho. Volte para Deus, depois procure um templo para você congregar, mas jamais Deus te abortou. Ah, está desviado? Não, você está afastado de manter um contato com Deus. Comece a orar na sua casa, depois procura uma igreja. Isso eu falei para ele. E ali foi uma conversa boa, falei de Jesus, animei a ele, no comércio dele, para ele orar todos os dias. Ele falou, não, eu já faço, eu e minha mãe. Pois é, meu irmão, continue orando, venha para aqui para o seu comércio, agradecendo a Deus, agradecendo pelos seus clientes, que seus clientes tenham vitórias todos os dias. São eles que compram aqui água de coco, água mineral, e é assim que nós temos que fazer. E Deus fica maravilhado. E como fica? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, está aqui, meu copo com água, fez seus olhos. Pois é, é uma mensagem que é para mexer com a gente. Então vamos orar, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Que outras garotas e garotos, homens e mulheres, venham se juntar a tantos outros pelo mundo afora, na propagação do Evangelho, na indicação de pessoas que oram para outras serem curadas. que essas pessoas sejam tocadas, que essas pessoas façam trabalho de propagação em nome de Jesus. Visite, Pai, todas as pessoas, quantas pessoas estão aí, doentes, enfermas, com problemas difíceis, que o Senhor toque em todas elas, e que elas sejam curadas e libertas em nome de Jesus. Visite também, Pai, todos os inscritos do nosso canal, pessoas que fazem comentários dos mais diversos, pedindo oração. E nesse momento, Pai, eu invoco o poder do Senhor para que visite todas essas pessoas que sejam tocadas, libertas, curadas, em nome de Jesus. Consagre essa água, Senhor, para quando todos beberem, terem mais vida e vida com abundância, cura e libertação, em nome de Jesus. Vamos beber da água, meu irmão. Muito obrigado, meu Deus. Glórias a Teu santo nome. E em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Amém.